Quando o relógio bate a rua, todas as cadeiras saem da tumba. Tumba-laca-tumba, tumba-ta. Tumba-laca-tumba, tumba-ta. Quando o relógio bate a rua, todas as cadeiras saem da tumba. Noite. Bate o sino da capela, suas doze madalada nortúrnica. Desce uma fina névoa escura pela cidade. O lobo e a coruja, o sapo, o gato, o mía. Um homem. Debaixo do cobertor, um homem porco peida. De repente, o portão do cemitério se abre. Vem de lá de dentro uma mulher todo vestido de preto. É sandália preta, bolsa preta. Sai de lá de dentro. Aparece um táxi. Ela dá o sinal. O táxi para. Ela entra. Ela entra dentro do táxi. Meia noite e cinco. Ela tira dentro da bolsa preta dela. Um batom vermelho. Vai passar na boca. O motorista do táxi, que via tudo pelo retrovisor, nota que ela tinha um lindo anel azul no dedo. E pergunta, moça, quem te deu este lindo anel azul? Outro dia, meia noite. Bate o sino da capela, suas doces padaradas notônicas. Desce uma fina névoa escura sobre seu... O lobo ira... A coruja pia... O sapo colacho... O cachorro... O gato... O homem porco... Peita debaixo... Ah não, já nem credo. O portão do cemitério se abre. Sai de lá de dentro uma mulher. Toda vestida de preto. Sandália preta, bolsa preta. Sai cá fora. Aparece um táxi. Ela dá o sinal. O táxi para. Ela entra, ela entra, ela entra, meia noite e cinco. Ela retira de dentro da bolsa preta dela um batom vermelho. Ah, vai passar na boca. O motorista do táxi observa que naquele dia... Ah, ela estava sem aquele lindo anel azul. E sem o dedo... Ah, e pergunta... Moça... Ah... Quem roubou o seu lindo anel azul? Ah... Quem arrancou o seu dedo? De repente, ela retira o véu da cara... E responde pra ele... Você! Você! Quando o relógio bate a um... Todas as carreiras... Tumba... 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 Tchau, tchau.